Agora com dedicação exclusiva EA, que foi eliminado da Copa do Nordeste, o Esporte Clube Vitória dá sequência ao Campeonato Brasileiro enfrentando no próximo domingo às 16h, no estádio Newton Santos e Botafogo. O Leão vem de uma sequência de dois triunfos consecutivos, e com sete pontos ocupa a 14ª posição. No novo triunfo pode levar para baixo do meio da tabela da pontuação. Já o Botafogo Rio de Janeiro, com ponto além, é o décimo colocado, e vem de derrota para o América Minas Gerais no estádio Independência, pelo placar de 1 a 0. Para o jogo, o time carioca não terá o zagueiro argentino Joel Carli suspenso. EA e Algo Contrato junto ao Corinthians, treinou nesta sexta-feira no time de cima, e já foi confirmado pelo técnico Alberto Valentim para o posto fazendo a estreia no time carioca. Nesta sexta-feira, o técnico do time carioca deu entrevista coletiva onde falou de tudo, entrando pela greve dos caminheiros ao time que enfrentará o Vitória. Disse ele. Conheço muito bem o Wagner Mancini. Precisamos fazer um jogo de muita qualidade, para sair com os três pontos. Este artigo foi lido no site futebolbaiano.org. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo, pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp, adicione o nosso número em seus contatos, veja mais detalhes na descrição deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br Sou Vitória Vitória, 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 Vitória